1963. Esse é o ano de nascimento da série mais longa de ficção científica da história ainda em exibição, Doctor Who. Obviamente, com quase 60 anos de vida, existem diversas curiosidades por trás das histórias do alienígena que viaja no tempo e espaço dentro de sua caixa azul. Hoje trago uma sobre a primeira Companion do Doutor. A série que sofreu um hiato de muitos anos começou com o Time Lord e sua neta, Susan Forman. Porém, esse não é seu real nome. A neta do Doutor é Gallifreya e passou a usar esse nome por considerar mais comum, assim como tirou Forman no nome do ferro velho aonde a tarde se escondia. Em uma breve história publicada em Doctor Who Magazine em 214 é revelado que seu nome verdadeiro é Actior, que é a palavra em Gallifrey para Rosa. O que é um paralelo muito legal sabendo que o retornado hiato em 2005, a primeira Companion do New Who, chama-se Rose. Curtiu? Se inscreve para mais conteúdo de Doctor Who e séries, animes, filmes, Marvel, DC, quadrinhos e nerdistas em geral.